Olá queridos, canal Apocalipse e Final dos Tempos, 25 de janeiro de 2021. Amados, eu vou apresentar algumas experiências aqui, nesse vídeo. Antes eu peço o like missionário, ajude esse vídeo a aparecer para outras pessoas, ok? Então, essa primeira experiência é da mensageira enviada. Ela recebeu um vídeo, nesse vídeo tinha uma mensagem. Ela foi orar sobre isso e ela recebeu outra mensagem em cima dessa primeira mensagem. A impressão que eu tenho é que a mensageira é como a irmã Olivia, como a irmã Bárbara, como a irmã Elizabeth Marie, que recebe coisas, porque é a impressão que dá. Então, vamos lá. Eu só quero compartilhar palavras que Deus acabou de falar comigo, como acabei de compartilhar o vídeo de uma irmã dizendo, Deus disse, ele está reunindo seus eleitos. Reunindo dá uma impressão assim de organizando tudo, né irmãos? E eu comecei a orar sobre isso e ele disse, eu, aqui, é ela a mensageira enviada. E aí o que Deus disse para ela? Renove-se, regozije-se, aliás, alegre-se pelo seu rei que está vindo, não tenha medo. Alegre-se pelo seu rei que está vindo, não tenha medo. Então, essa foi a palavra que ela recebeu. E recebeu também, Mateus 28, 20. Ensinando-vos a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, queridos, ele estará conosco até o último momento. O Jeová Jireu, o Jeová Rafa, o Deus Provedor, o Deus que é amoroso cuidando de nós em todos os momentos. Ele estará conosco. Ok? Essa aqui já é uma outra experiência da irmã Priscila SH. Irmã Priscila, obrigada por ter deixado o relato. Tive um sonho onde dizia que o arrebatamento aconteceria entre o dia 11 e 14. Eu não lembro se era abril ou maio. Na noite seguinte, sonhei que alguém ia ser apresentado ao mundo no dia 13. Acredito ser entre esses dias. E que essa pessoa não era boa. Que eu não deveria confiar nela. Acredito ser o anticristo. Então, foram dois sonhos, queridos. Um, que o arrebatamento aconteceria entre o dia 11 e 14. E ela não sabe dizer se é abril ou maio. E o segundo sonho é que alguém seria apresentado no dia 13. Ok? Então, é mais um sonho que apresenta datas. Eu tenho apresentado esses sonhos. Eu, particularmente, não fico muito ligada em sonhos com datas. Mas eu tenho apresentado. Porque pode ser profético e, se for, eu quero respeitar em todo caso, né? Ok, queridos. Então, essa foi uma mensagem. Essa última mensagem da Irmã Nina foi um sonho que ela recebeu. Muito significativo para esse último momento. Então, vamos lá, queridos. Sonhei que minha casa estava cercada de demônios. Eles nos cercaram por todos os lados e começaram a lançar flechas de destruição sobre nós. Mas o interessante é que essas flechas não nos atingiam. Elas passavam direto e caíam. Do outro lado, trazendo destruição, onde caíam. E eram muitos demônios que nos cercavam e atiravam flechas. Mas nenhuma delas nos atingia. A cidade estava toda em chamas. Estava sendo toda destruída. E dentro da minha casa tinha uma paz tão grande que nem parecia que a cidade estava toda em chamas. Por causa da paz que havia dentro da minha casa, as pessoas vinham bater em minha porta para se esconder. Olha, a casa dela se transformava num refúgio. Aí, de repente, eu ouvi uma voz que me disse. Sabe por que a sua casa não é atingida? E eu perguntei, por que, Senhor? E ele me disse, porque a sua casa está coberta com o sangue de Jesus. Oh, aleluia. O mundo estava sendo destruído. Tudo pegando fogo. Mas dentro da minha casa tinha uma paz inexplicável. Por causa do sangue de Jesus que estava sobre nós. Então, o segredo para nos livrar de tudo que está vindo é estar embaixo do sangue de Jesus. Deus abençoe a todos. É verdade, queridos. Assim como o povo de Israel, os hebreus, né? Eles aplicavam o sangue porque receberam essa instrução. Sobre os umbrais das casas, nós devemos aplicar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, a nossa casa, os nossos animais, as crianças, enfim. Tudo para que haja proteção sobre tudo que se refere às nossas vidas, né? Isso aqui foi falado para o povo hebreu quando eles estavam preparando a Páscoa e se preparando para sair da terra do Egito. E nós estamos nos preparando para sair desse Egito, que é essa terra. Então, queridos, vamos nos apropriar dessa palavra. De receber o sangue de Jesus, de aplicá-lo sobre todas as nossas coisas, todas as coisas que pertencem a cada um de nós para que tenhamos essa proteção total. No nome de Jesus. Maranata, o Espírito e a noiva dizem, vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.